Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Eu sou o professor Nilson Luiz, você sabe, não é isso? Estamos trabalhando o que aqui? A formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo, sempre pautado nos parâmetros da segurança de voo. Vamos tratar do que hoje? Hoje nós vamos também atender algumas solicitações. O pessoal me perguntou, Nilson, você já falou da ICAO, já falou do anexo 13, já falou do anexo 19, mas você não falou nada da primeira emenda. Por que você não falou nada da primeira modificação do anexo 19? É verdade, faltava falar da primeira emenda do anexo 19 da ICAO. E hoje esse é o nosso assunto, primeira emenda do anexo 19 da ICAO. Tá claro? Mas antes de falar da primeira emenda do anexo 19 da ICAO, eu tenho que convidar você que ainda não fez a sua inscrição. Você, você aí, já fez sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz no YouTube? Eu não acredito que você ainda não tenha feito a essa altura do campeonato, né? Você tem três ítens na sequência, né? Inscrição, like e sininho. Na inscrição, você passa a ser um dos nossos espectadores. Quando você dá o like, você diz ao YouTube que o canal é bacana, que o vídeo é legal e deve ser sugerido a mais pessoas. E quando você aciona o sininho, você passa aqui, acionar as notificações e passar a ser avisado de forma tranquila, né? De forma cômoda, que toda vez que o professor Nilson Luiz fizer um upload de algum material, né? Para a internet através do canal do professor Nilson Luiz no YouTube. E se você tá conhecendo o professor Nilson Luiz no canal do YouTube aqui, através de uma outra plataforma de internet, onde a gente também está presente, né? No caso, o Instagram, o Twitter, que agora se chama X, LinkedIn, o Getter, ou até o TikTok. Se você está um dessas plataformas de internet aí, o que você deve fazer? Você dá seu like, seu gostei, nessa plataforma também. Contudo, você vai lá no YouTube, vai lá na barra de pesquisa do YouTube e digita Professor Nilson Luiz. Aí você vai encontrar esse professor que nos fala, vai ter acesso ao canal, vai fazer aquela sequência, né? Inscrição, like e sininho e vai passar a ser nosso espectador, né? E eu sugiro que a cada vídeo que você acompanhe, você entre nos comentários e deixe suas sugestões e críticas, né? Esse canal é feito única e exclusivamente para cada um de vocês, tá certo? Então, tocando o nosso assunto de hoje, né? A primeira eventa do anexo 19 da ICAO, eu vou fazer uma rápida pincelada do anexo 19, porque ele veio depois dos outros, né? Entre os 18 anexos promulgados pela ICAO, na sua concepção inicial, lá em 1944, né? Foram definidas, através do anexo 13, primeiro eu tô falando do 13, as questões relativas à segurança de voo, com foco aonde? Na investigação de ocorrências aeronais. Então, naquela época, né? De 1944, a visão que havia era a visão da única e exclusiva da investigação de incidentes. Era o pressuposto da época. Com a implementação, né? De integrar a gestão da segurança operacional, né? As coisas foram mudando, as coisas tá sempre melhoria contínua, né? Em 2013, foi promulgado o anexo 19, não é isso aí? O SMS. O que que diz lá no SMS? Safety Management System, que no Brasil ficou conhecido por SGSO, não é isso? O anexo 19 foi uma evolução na busca da redução de acidentes aeronáuticos nas operações dos estados signatários. E introduziu o quê? Introduziu a gestão integrada de segurança operacional, né? Então, você tem em cada ação de execução na atividade aérea, você vai ter alguém preocupado com a segurança operacional. Antes, a coisa era muito focada no anexo 13. O anexo 19 veio pra implementar o quê? Exatamente essa dispersão, não é isso? Você implementa a integração, que é o nome mais adequado, a integração da gestão de segurança operacional. Beleza? Então, em 1944, primeira reunião da ECAO, 18 anexos inicialmente, e em 2013 foi promulgado o anexo 19. Beleza? O anexo 19 contém os padrões e práticas recomendados, os SARPs, relativos às responsabilidades e aos processos subjacentes à gestão da segurança operacional dos estados signatários. Os SARPs foram baseados nas disposições para gestão de segurança operacional, inicialmente adotadas pelo ICAL nos anexos quais, né? Então, de onde saíram os SARPs lá do anexo 19? Não existia anexo 19 ainda, né? Saíram de alguns pontos de outros anexos. Quais foram os anexos que geraram os SARPs? O anexo 1, que trata de licença de pessoal. O anexo 6, que trata de operação de aeronaves. O anexo 8, que trata de aeronave de habilidade. O anexo 11, que trata de serviço de tráfego aéreo. O anexo 13, que você sabe que trata de investigação de incidentes aeronáuticas. E o anexo 14, que trata de aeródromos. Além das recomendações da primeira reunião especial do painel sobre gerenciamento da segurança operacional, que aconteceu lá em Montreal, né? Em fevereiro de 2012. Tá claro? Então, isso aí foi uma pincelada rápida para a gente lembrar, né? Do anexo 19. Mas eu preciso lembrar a você que existe um vídeo lá no canal do Profissão do São Luiz chamado ICAL, né? Lá nesse vídeo você pode revisar todo esse conteúdo de uma maneira mais complexa. Isso aqui foi só uma revisão extremamente rápida. Lá eu falo de toda a criação da ICAL, falo do anexo 13 de forma mais robusta e também explico bem o anexo 19. Não é só essa revisão que eu fiz agora. Tá certo? Então volta lá no canal do Profissão do São Luiz no YouTube e assiste o vídeo ICAL. Tá claro? Depois de assistir tem que fazer o quê? Eu preciso saber o que você achou do vídeo, né? Então você precisa digitar lá nos comentários as suas críticas e ou sugestões. Estou aguardando aqui os seus comentários. Tá certo? Então falamos agora da emenda 1 do anexo 19, tá? A emenda 1 do anexo 19 consolida no capítulo 3 as disposições relacionadas à responsabilidade dos Estados na gestão de segurança operacional, em reconhecimento à necessidade de esclarecer as relações entre os oito elementos críticos de um sistema de supervisão de segurança operacional. Certo? Nós vamos citar aqui os oito elementos críticos. Eles podem ser encontrados no apêndice 1 da emenda 1, tá certo? Então a emenda 1 do anexo 19, o que é a emenda, pessoal? É uma modificação, é uma atualização, né? Então essa emenda 1, o primeiro ponto que nós estamos levantando aqui é que ela consolida a responsabilidade dos Estados na gestão de segurança operacional no que diz respeito aos oito elementos críticos, né? Quais são os oito elementos críticos? Vamos citar aqui. Legislação primária sobre aviação, regulamentos operacionais específicos, sistema e funções do Estado, pessoal técnico qualificado, orientação técnica, ferramentas e fornecimento de informações críticas de segurança operacional, obrigações concernentes a licenciamento, certificação, autorização e aprovação, obrigações de vigilância, resolução de problemas de segurança operacional, tá certo? Então esses foram os oito elementos críticos que são levantados, né? Lá na emenda 1 do anexo 19 da ICAL, tá claro, o anexo 19 trata de SMS, Safety Management System, no Brasil ficou conhecido por SGSO, Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional. A emenda 1 estabelece novos padrões e práticas de segurança, os SARPs aplicáveis e ainda altera os existentes com o objetivo de facilitar a sua implementação. Então, além de estabelecer novos SARPs, a emenda 1 altera os existentes, tá claro? A emenda 1 também estende a aplicabilidade do SMS a organizações responsáveis pelo projeto de tipo e pela fabricação de motores e hélices. Então, a emenda 1 também estendeu a aplicabilidade do SMS, ou seja, do anexo 19, para empresas responsáveis pelo projeto de tipo e pela fabricação de motores e hélices, tá claro? Com a definição da emenda 1, foi elaborada a segunda edição do anexo 19. A emenda 1 foi adotada em 2 de março de 2016 e se tornou aplicável em 7 de novembro de 2019. Então, desde novembro de 2019, a emenda 1 do anexo 19 da ICAL, né, o SMS, está em vigor. Tá claro, meus amigos? Gostaram aí? Eu tratei isso aqui, realmente estava faltando, né? Falar no anexo 13, falar no anexo 19 e não citar que o anexo 19 já sofreu uma emenda, realmente tinha uma lacuna aqui nos vídeos do nosso canal. Lacuna essa que foi preenchida agora através das sugestões que vocês me enviaram, não é isso? Eu não vou citar o nome aqui, tem uma lista aqui de nomes que me sugeriram isso, né? Mas foram vocês que me assistem que fazem o conteúdo desse canal ser aprimorado, tá claro? Então, é importante eu destacar. O anexo 19 só foi promulgado em 2013, não é isso? O anexo 19 mostra os SARPs, né? Não é isso? Ou seja, os padrões e práticas de segurança, né? E esses SARPs foram baseados em outros anexos, antes da criação do anexo, que foram editados, né? Antes da criação do anexo 19. E a emenda 1, né? Ela consolida no capítulo 3, responsabilidade dos Estados, na gestão de segurança operacional, né? Ela lança a mão dos oito elementos críticos, que nós citamos aqui, né? Estabelece novos padrões de práticas de segurança, SARPs, e altera os que já haviam existido até então. E também estende a aplicabilidade do SMS às organizações responsáveis pelo projeto, né? De tipo, nas empresas de fabricação de motores e hélices. Tá claro, meus amigos? Ficou alguma dúvida? Volto o vídeo. Gostaria de fazer algum comentário, perguntar algo além do que a gente falou? Por favor, fica à vontade, vai lá nos comentários, não é isso aí? Vai lá nos comentários e coloca lá sua sugestão, sua crítica, enfim. Nós estamos aqui para ouvir o que você acha do nosso trabalho, tá certo? Então, professor de São Luís, a formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo. Hoje, o nosso assunto fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. E não se esqueça do like nesse e em todos os outros vídeos do canal do professor de São Luís que você vai assistir, tá certo? Grande abraço. Até logo.